Após passar com certa facilidade e aposentar Chelsone em Lioto Machida, o dragão já conhece o seu próximo desafio. E não, ele não vai disputar um cinturão do Bellator, mas vai revisitar um inimigo íntimo, um antigo rival. E falo do duríssimo Ghegar Moussassi, que perdeu recentemente o cinturão dos médios para o campeão mundial de Jiu-Jitsu Rafael Lovato. Ele e Lioto se enfrentaram em fevereiro de 2014 em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e desde então o gringo tem um gosto amargo na boca em relação a essa luta. Não tanto em relação ao resultado, pra quem não lembra foi 4x1 pro Lioto, o Lioto tava no seu auge físico e técnico, tinha 36 anos, né? E essa vitória o credenciou pra disputar o cinturão dos médios contra o Chris Weidman, depois no UFC 175, ele acabou perdendo essa luta. Curiosamente, eu tava nas duas, na do Moussassi e na do Weidman, e foi um dos melhores displays de trocação técnica que eu já vi no MMA. Dois strikers de altíssimo nível. Mas desde então o Moussassi acusa o Lioto de duas coisas. A primeira de ter passado vaselina, alguma loção no corpo pra deixar o cara mais escorregadio. Nas palavras do Moussassi, o Lioto parecia um peixe, né? Quando ele chegava perto e tentava botar pra baixo. Número dois, esteroides, né? O Moussassi sempre disse que o Lioto era um atleta dopado. Tanto que quando o Lioto caiu num exame antidoping muitos anos depois, o Moussassi fez a festa sambô em cima do rival. Ah, esse duelo rola no dia 28 de setembro na Arena The Forum, na Califórnia. A gente tem que considerar também que a diferença de idade entre eles, né? São 8 anos e agora passa a pesar mais forte contra o brasileiro, que já tem 41 anos. E o Moussassi ainda 33. E quando eu digo idade, vocês compreendam um conjunto de atributos físicos, que vão de tempo de reação, a capacidade de absorver golpes, agilidade, reflexos, vigor físico, pujança e por aí vai. Lembrando que o Bellator também não tem um programa antidoping institucional. Ele tem aquelas parcerias com as comissões atléticas locais, que fazem exames antidoping muito mais simples, com data marcada, muito mais fáceis de burlar. Pela rivalidade, a rixa, né, que eles criaram um com o outro, se fala nessa revanche desde que o Lioto assinou com o Bellator. Era só uma questão de timing e as agendas se encaixarem. Eu já disse, inclusive, antes nesse canal, se eles se reencontrassem, o Moussassi seria o favorito, até pela questão da idade. Mas minha opinião agora tá um pouquinho diferente. Primeiro porque o Lioto tá em boa fase. Ele não perde há dois anos, vem de quatro vitórias consecutivas. Ok, que duas delas foram contra veteranos de idades compatíveis com a sua, Vitor Belfort e Chelsea Sonnen. Mas eu acho que ainda não tem um sinal muito claro de desaceleração por parte do brasileiro. E contar também que essa é uma luta de três rounds, não de cinco, que favoreceria, sim, o mais jovem. E por outro lado, o Moussassi, que tava em chamas no final da sua passagem pelo UFC, atropelou em sequência a Marreta, Uriah Hall, Vitor Belfort e Chris Weidman. Depois que chegou no belator, de repente, não sei se o incentivo é melhor, ele tá menor, né? Ele tá mais desmotivado, alguma coisa do tipo. Mas a estreia dele contra o Alexander Schlemenko foi apavorante, desastrosa. Muita gente, inclusive, marcou derrota para o Moussassi. Depois lutou bem contra o Rafael Carvalho, que não teve uma defesa de quedas pra oferecer pra ele. Contra o Rory McDonald, muito menor, também lutou razoavelmente bem, mas lutou muito mal na última rodada contra o Rafael Lovato. O Moussassi no MMA é uma espécie de vagalume. Às vezes acende, às vezes apaga, um dia aparece, outro dia nem tanto. Pra quem acompanha futebol há mais tempo, lembra do Alex, né? A meia, camisa 10, que às vezes era genial, um cracaço de bola. E às vezes você passava um jogo inteiro sem o narrador falar o nome dele. Jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, na Seleção Brasileira e por aí vai. Talvez o fato dele nutrir instintos primitivos contra o Lioto Machida, não gostado, cara, ter uma certa rancor por aquela derrota em Jaraguá do Sul, tire o melhor que a gente possa ter do Moussassi. Mas ainda assim, pela fase dos dois, pelo que a gente tem visto nas últimas rodadas, eu acho que essa é uma luta muito mais equilibrada do que eu achava há alguns meses, da última apresentação do Moussassi, pelo menos. Então, como são dois strikers de elite, e uma outra solução para o Moussassi seria tentar botar o Lioto para baixo, para no vigor, levar no ground and pound, alguma coisa do tipo. E o Lioto, historicamente, tem uma defesa de quedas excelente. Eu acho que essa é uma luta 50, 50, meio a meio, talvez aí 52, 48, 55 a 45 para o Moussassi, mas coisa bem parelha. Ainda assim, é uma luta bem divertida. Quem curte MMA tem que acompanhar essa. E para quem está perguntando por que o Lioto não preferiu lutar por um cinturão, é que o Rafael Lovato vai ficar um tempo de fora, tem que se reabilitar de algumas lesões. E o Ryan Bader, campeão até 93 quilos, que o Lioto também já nocauteou, talvez seria outra possibilidade, né? Lutar pelo cinturão dos meios pesados. A luta contra o Sonnen foi com 93 quilos. Ele vai primeiro defender o cinturão dos pesados. Ele vai lutar contra o Sheik Kongo, francês veteraníssimo também. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa revanche? Quem leva vantagem? Quem é o favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha e sigam o Sexto Round no Instagram. O link é o primeiro aqui na descrição. É a extensão do trabalho aqui do canal do YouTube. Os meus dois centavos sobre as notícias do dia a dia, coisas que às vezes eu não falo aqui no canal do YouTube, estão por lá. Fechado? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.